Concorda, senhor? Sim? Esta música faz parte da sequência de 50 músicas que você vai tocar com as posições que você já aprendeu, ok? E a primeira música, na verdade, não é a primeira, mas é uma das, é esta aqui, ó. Deus está aqui, aleluia, tão certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes ouvir, Deus está aqui, aleluia, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes ouvir.